Oi gente, Caio Estão com mais um vlog pra este canal. Já clica em gostei no começo do vídeo, senão você vai se esquecer. Clica, clica, clica. Se inscreve aqui embaixo, comenta e bora pra mais um vlog. Ah, me segue nesse Instagram aí, né? Que tá aparecendo aí na tela que eu compartilho. Tudo em primeira mão pular. Cadê, meu pia? Vamos tomar café? É sério! Isso não é o marido, é um prefeito. Eu tava ali resolvendo as mentorias, né? Grupo novo que vai começar, mães que educam. E ele já preparou o café ali, ó. Foi, Ito. O melhor ovinho é o do meu marido, gente. Pensa, que delícia. Amor, você comprou uma rosca também, não comprou? De pão de queijo? Eu? Não. Nossa, eu tinha visto aqui? Não. O que que é aquilo lá? O que é aquilo lá? eu quero pão de maulé também. Eu quero pão de maulé também. Alguns momentos depois... Agora a gente vai pintar do jeito que a gente ensinou, tá? Ficou lindo, mãe? Sim, filho. Quando o sol tá vindo daqui, você vai pintar aqui mais clarinho e depois vai ficando mais escuro aqui, entendeu? Quer dizer que eu vou... Mas eu vou pintar assim, ó, mamãe. O sol tá batendo aqui. Aqui vai tá mais claro. Aqui vai tá mais escuro. Mamãe, que eu vou fazer assim, ó. O sol vai tá batendo aqui. Vou fazer a varinha aqui. O sol tá batendo aqui. Tá vendo? Onde o sol tá batendo, tá ficando clarinho. Porque onde o sol bate, fica claro. Depois aqui... Pera aí. Aqui vai ficando mais escuro o final. Onde o sol não bate. Mas eu queria fazer tudo clarinho aqui, mãe. Mas o sol tá batendo. Como é que você vai fazer tudo clarinho? Mãe, mas não vou. Mãe, tem que fazer alguma coisa, mãe. Eu quero ficar só claro aqui, mamãe. Aqui vai ser claro e aqui vai ser escuro, Mariana. É isso que ela tá te ensinando, sobre sombreamento. Mas eu vou fazer só claro, mãe. Eu quero fazer claro. Mariana, mas você tá aprendendo sobre sombreamento. Não é do jeito que você quer, é do jeito que ela tá ensinando. Também não sei fazer forte também, mãe. Sabe fazer forte sim. Não, é uma direção só. Mariana sabe que dá um errado. É uma direção só. Tá conseguindo? Uma direção só, Mariana. Não sei. Sabe sim. Vai. 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 Ó, você pegou essa direção, você vai pegar ela só. Vai. Força. Isso. Nessa direção. Vai. Vai. Ai, que linda. Isso aí. Muito bem, Mariana. Ok. Bom, gente. A vida do pobre não é o morango, né? O maridinho vai trabalhar de servente de pedreiro. Lá na obra da chácara. Para poder... Por dois motivos, né? Financeiro e também para terminar rápido. Porque ele tem que estar no pé, né? O pé do pedreiro. Para as coisas reagirem lá. E eu tenho muitas coisas para fazer hoje. Então, a gente meio que equilibrou nossa agenda para eu conseguir fazer. Por quê? Porque a Coppel ainda não ligou a energia de lá. Então, não dá para fazer muita coisa. Porque precisa ligar a bitoneira e várias coisas. É bem simples. Mas o simples para dar certo precisa de outras coisas dando certo também. Então, imagina como o Jefferson está nesse momento. O melancólico. Ai, ai, ai. Mas eu prometi no último vlog que eu não ia entrar na pilha do Jefferson, né? Vamos orar. Vamos confiar. Colocar diante do Senhor aquilo que nós não podemos fazer. E fazer aquilo que a gente pode. E o que eu posso fazer neste momento? Lavar esse cabelo, né? Olha isso. Vou fazer também... Essa pele e esses poros. Vou fazer aqui uma máscara detox da Mary Kay. Porque ai eu já vou lavar o cabelo. Eu já lavo o rosto. Eu já faço o serviço completo. Aqui estou, ó. Poros abrindo. A pele está rasgando. Até dói. Agora é a hora de lavar isso aqui. Lavar o cabelo. E voltar reagindo. Voltei. O cabelo está até secando. Vocês veem como é que é uma loucura, né? Parece que eu sou a blogueira que está lá fazendo passo a passo com vocês. Eu nem consigo fazer aqueles vídeos de passo a passo. Que as blogueiras fazem. Tipo, lavando o cabelo. Hidratando. Eu estou lavando e estou na correria. Aí, ó. E ainda ganhou a pulseira. A Mariana fez uma pulseira personalizada para mim. Colou e tudo, ó. Tem meu nome aqui. Piscou. Estou aqui no centro de Maringá. Eu estou numa esquina aqui. Bem longe. Porque eu não estava conseguindo estacionamento por nada. Graças a Deus achei esse estacionamento aqui. Foi rapidinho para estacionar. Mas, enfim. Amanhã é a exposição dos meus quadros lá na exposição da prefeitura. E eu preciso finalizar meu quadro do Leão. E eu vim para isso. Deus abençoe. Me ilumine. Jesus já coloca as suas mãos aqui. Inspira esta cabeça para terminar esse quadro e terminar rápido. Porque eu tenho que voltar para casa. Porque a pessoa ainda tem que trabalhar. Cheguei aqui. Estou sozinha. E olha que vista gostosa. Será que vai chover? O tempo está cheio de nuvens. Eu já pensei em pintar esse céu aqui de Maringá. Sério. Eu já tirei várias fotos para pintar essa vista aqui. Mas, enfim. Está aqui os quadros. O meu quadro aqui eu fiz do barquinho. Inclusive, eu acabei de assinar ele. E vamos terminar o meu leão. Gente, eu achei que esse aqui era o quadro mais lindo que eu já podia ter feito, né? Que é o primeiro, né? O primeiro quadro. Tem aquele afeto. E aí, eu estou simplesmente apaixonada por esse leão. Parece que aonde eu vou, ele é igual a Mona Lisa. Ele está olhando para mim. Brincadeira. Ele está olhando fixamente. Se você olhar bem para ele, parece que os olhos dele são enigmáticos. Eu não sei dizer a sensação que eu tenho com esse meu leão. Queria muito levar ele embora. Queria. Queria moldurar ele e botar na varete. Eu vou perguntar se tem essa possibilidade. Mas é aquilo, né? O não a gente já tem. Vamos atrás da humilhação agora. Vou colocar o celular bem aqui, porque aí eu consigo colocar para carregar. Várias coisas eu vou fazer aqui hoje. Vou mexer no olho. Vou aumentar o cinza desse lado aqui. Vou mexer nesse acabamento, que não está um acabamento muito bonito. Está vendo? Várias manchinhas brancas que tem que ser cobertas. Eu vou mexer no supercilho dele. Aqui, ó. Eu vou escurecer aqui um pouco com o ocre. E vou mexer... Eu anotei no que que eu tenho que... Eu anotei um monte de coisa que eu tenho que mexer nele. E aí eu vou falando para vocês ou não. Eu coloco uma música maravilhosa de violino. E vocês vão me acompanhando aí. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo. Bora finalizar esse leão comigo? Então, enquanto eu vou pintando aqui para finalizar ele, eu quero conversar com vocês sobre essa pintura. Porque eu estava lendo os comentários lá no Instagram, teve gente que falou que o meu leão está parecendo um mico leão dourado. E isso é o fato do leão ter algumas cores que tem no mico leão dourado. E também porque é uma arte moderna que eu fiz aqui. Eu não fiz um leão realista ou um leão natural. O segundo caso é que vocês falaram que o leão parece o Jefferson. Teve gente que falou que o leão parece até o meu filho. E eu explico isso aí também. Claro que a primeira explicação é óbvia, que eu sou apaixonada do meu marido e do meu filho. E a chance de eu ter pintado eles na cara do leão é muito grande. Sim, mas não foi a intenção minha. A intenção minha foi fazer um leão com um olhar melancólico. Quando a gente olha leão a gente imagina que ele vai ter um olhar colérico. A maioria dos leões tem um olhar colérico que é aquele olhar de bravo. Só que eu quis fazer diferente. Eu quis colocar nesse leão um olhar melancólico. E para isso eu usei duas gotinhas de tinta branca e coloquei ali para dar aquele brilhozinho que só o melancólico tem no olhar. Que é o brilho da tristeza ou o brilho da empatia. Então quando você olha para o meu leão é como se ele estivesse olhando de volta para você e literalmente lendo a sua alma. Esse é o olhar do melancólico. Aquele olhar assim que parece que você está enxergando lá no fundo. E eu quis dar essa percepção de parecer que o leão também sorri com os olhos. Porque o brilho que eu coloquei nos olhos através das gotinhas faz com que gere essa percepção. E agora que eu estou assinando aqui gente que está caindo a minha ficha que o curso está acabando e eu estou muito feliz de ter conseguido finalizar esse leão a tempo. Saindo aqui. Hoje eu não posso enrolar não porque eu tenho que passar no mercado comprar carne. Hoje nós comemos ovo e estava uma delícia. Uma delícia. Mas é que eu não quero demorar. Porque se eu pegar o horário de pico gente. Ai meu Deus. Não quero nem pensar. Não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. Corre. Provavelmente hoje é a minha última aula de pintura. Foi assinatura da tela. Dois motivos né. Primeiro que está acabando e segundo que eu vou me mudar. As inscrições que abriram agora para cima de 50 anos. E amanhã gente é a minha exposição. Minha primeira exposição. E acabei de descobrir que eu vou poder ficar com os quadros. No dia seguinte. Bom dia meninas. Estou aqui no carro. Por que Leine? Você está aqui. Que tem uma mentoria com uma pessoa lá da Alemanha. E o horário que ela podia. É 5 da manhã daqui na verdade. Aí eu vou colocar, posicionar meu celular aqui. E vou atender ela. Olha só como fica iluminadinho. Vocês verem que tudo tem, tudo dá para adaptar. Então se você for de outro país eu consigo te atender também. Vou atender aqui que ela já me falou que está pronta. Vamos lá. Vou atender aqui. Para você? E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí gente E aí temos novidade Comprei na Shopee o brinco das blogueiras Eu queria saber por que que na blogueira fica bonita e eu lambida fica estranha Essa semana eu assisti um vídeo de uma mulher dando dicas pra eu ser mais organizada E aí Ela falou assim, ela falou assim, uma coisa que ela falou lá no vídeo dela é que não pode ter uma cadeira no quarto Se tiver uma cadeira no quarto, você vai encher essa cadeira de coisas E é verdade, eu vou ter que tirar a cadeira do quarto, mas eu uso a cadeira, mas eu uso a cadeira, como é que faz? Mas tinha umas dicas, mas tinha umas dicas, mas tinha umas dicas maluca lá também né gente, porque o pessoal, tem gente que é organizada até demais, aí ultrapassa os limites da loucura Ela falou que, ela colocou assim nas dicas dela Nada de tomar banho com sossegado, não Vai tomar banho, dê banho no banheiro também Vai fazer tal coisa Tipo você vive em função de limpar a casa, sabe Ok Não sei se eu gostei E eu que achei que eu ia me maquiar no carro Me enganei gente, me enganei Eu exageri no blush, é porque a luz está estourada Não sei, meu marido super sincero vai acabar falando Amor, tu acha que está frio? Acho que não está frio não Oi Você está chique mãe Obrigada Cá estou gente, centro de Maringá, chegando aqui As crianças mais lindas do mundo Aqui Amiga, vem a outra lá Com o papai Chegamos O que é aquilo lá? Olha lá gente, que exposição Olha lá, meu leão Ai Que isso? Fez o meu leão Esse aqui é o quadro 2 que eu fiz E O meu partinho Aqui É o barquinho Controle-se Vai, controle-se Saindo da exposição Viemos comer pizza Que a gente nunca veio por esses lados Mariana, espera filha Essa pizzaria que está muito longe da minha casa Gente, eu gosto muito dela Mas eu quase nunca vim aqui E ela é linda Além de ser uma pizza deliciosa Que nostalgia Deu a exposição Deu a vontade de chorar Porque acabou Enfim Outros momentos gostosos aqui Comer pizza com a minha família Papai Qual pizza está querendo? Deixa eu ver a parte dessa Cheguei em casa E Parece que eu estava beijando, né? Não estava, mas quero Como que a luz branca acaba com a gente? Eu estava uma gata lá na pizzaria E simplesmente estou aqui, ó Agora Desse jeito aqui Parecendo que estou voltando da balada Sendo que nem balada fui Nem baladeira serei Porque sou crente Graças a Deus Lavada e remida pelo Espírito Santo Eu não vivo para satisfazer minha carne Embora estava satisfazendo na pizzaria Mas enfim Tudo para a glória de Deus Eu já não estou falando mais nada com nada Porque eu estou com sono, né? Mas não posso dormir também Deixa eu falar uma coisa para vocês Ah, tá Passei no mercado, amigão Comprei banana prata A mãe de criança Não pode ver uma promoção de fruta Que está lá Enchei na sacola Sabendo que vai acabar em cinco minutos A hora que eu botar na mesa Acabou Mas enfim Eu ia comprar mais coisas Porque eu estava querendo fazer Um arroz doce para as crianças Ou uma canjica Porque o clima está friozinho Não está aparecendo Eu acho que eu estou muito macha mesmo Só a noite, vai Boa noite, meu Ana Eu ia comprar mais coisas Mas eu lembrei que amanhã Eu vou no cinema com a Samaria E com os filhinhos dela Aniversário do filho dela E aí para comemorar A gente vai levar ele no cinema Que ele queria muito assistir o filme Divertidamente A Mari também quer assistir É um filme que é bem inteligente Para crianças entenderem Não é tão fácil Mas a Mari é muito inteligente A Mari tem altas habilidades Então Nós vamos Só que eu estou um pouco assim Porque tem alguns membros Da comunidade evangélica Que já está criticando Será que eu vou ser uma dessas? Estou pensando nisso Mas é assim Eu não gosto de ficar furando compromisso não Já combinei Já marquei E vou até o fim No dia seguinte Boa tarde Cá estou eu aqui no outro dia Indo almoçar A exatamente 4h20 Olha o ovinho De gema molha Ai que delícia Comentem aí Que vocês gostam do ovo Eu estou comendo Esse pratinho aqui De pedreiro Eu já fitei 3 ovos Um eu comi na naconela Porque eu sou Sou essa pessoa Que vai comendo E beliscando Né Depois fala Estou sem fome Estou sem fome A mesa está aqui Porque nós tomamos café Aqui Porque estava frio Agora já está esquentando Todo mundo almoçou Menos eu Porque eu tive a mentoria E estava editando um vídeo também E me dei uma coisa na outra E agora eu estou aqui Vou comer Vou comer Que é o mais importante Vou ignorar o fato Que a Yasmin acabou de tirar a fralda Porque se eu não ignorar esse fato Eu não vou comer Olá Senhor Jesus Pai Todo-Poderoso Obrigada por este alimento Porque o Senhor Nos deu condição de comprá-lo Porque também nos deu saúde Para comer Que o Senhor continue nos abençoando Que nunca nos falte Obrigada Senhor Tu és bom E tua misericórdia dura todos os dias Em nome de Jesus Amém O mais engraçado Dessa situação É que vocês Demoram para comer Né Fiquem rolando para comer Mas quando eu vou comer No final das contas Eu não almocei sozinha Porque a Dona Yasmin Resolveu que quer almoçar de novo Né Vocês almoçam duas vezes também Aqui a senhora Yasmin Almoça duas vezes Inclusive ó Eu tinha comido macarrão anteriormente Mas parece que ela gosta Mais de arroz e vejão A mistura já foi Né Porque a gente come a mistura Primeiro também Né Yasmin É gente Ninguém é perfeito Às vezes a gente derruba Uma comidinha também Na roupa Né Mas faz parte Enche a colher também Não temos Elegância aqui também não Né Teremos que aprender Até elegância Porque fala pra mim Se uma criança que coloca Mais comida que cabe na colher Se isso é elegante Não é elegante Tome mais uma colherada Que o povo gosta De ver você comendo Vê assim A magrinha A mãe não dá comida Mentira Eu dou comida É magrinha porque Deus tem seu favorito Tá Deus tem o favorito Se você come pouco E engorda Você não é a favorita Mas se você come bastante Igual a Yasmin E não engorda Você é a favorita Né Yasmin Deus tem seus favoritos Só aceite Você tá nesse lugar De privilégio Né Iá Vou contar um segredo Pra vocês Eu sempre me achei Falando Ai toda vez que eu vou sair Eu não preciso Mentir pros meus filhos Que eu tô saindo Sair escondido Porque os meus filhos São ensinados Né Que a mamãe vai voltar Que não precisa fazer escândalo Eu não sabia Que existia temperamentos Olha lá Tchau Ita Olha lá E toda vez que eu vou sair O senhorita chora Principalmente se não levar ele Então Se seu filho não chora Provavelmente ele é de um temperamento Que se adapta fácil Tô levando minhas maquiagens Pra eu maquiar lá na Samara Porque eu não quero chegar atrasada Então eu tô indo adiantada E eu uso aqui em casa Gente A disciplina bíblica O que que é a disciplina bíblica? Mariana O que o pai de vocês falaram pra vocês? Que não é pra ficar gritando no carro E não é pra ficar bagunçando no cinema Ótimo, né? Então ele já conversou com vocês, né? Aqui eu coloco o macho alfa O líder da casa Pra conversar antes de sair E é uma bênção Funciona E se bagunçar Você acha que eu vou ficar gritando Que eu vou lá doida? Não Peço pro meu marido Pai dos meus filhos Aquele que me protege Cuida de mim Dar um jeito nisso Afinal de contas Foi pra isso que Deus fez É ele pra liderar Né? Vocês vão se comportar? Não Isso aí Chegamos Que foi livre E eu tô me maquiando no carro Porque eu não aceito mais Chegar atrasado Saí cedo de casa, gente Graças a Deus Isso Junta todo mundo Tá faltando um, né? A Samara tem três? Menina, que brownie lindo Olha aqui Bom Eu preciso narrar pra vocês Tudo o que aconteceu no cinema Primeiramente eu estou aqui Nas lojas americanas Procurando chocolate Pras crianças E aqui o preço é mais barato A Americanas fica perto do cinema Praticamente do lado A Samara tá lá na fila Comprando pipoca Eu fiquei com as crianças E a nossa sessão Era a sessão da 7h20 Até a gente descobrir Que na verdade A Samara comprou ingressos Pro local errado Nós estamos no shopping cidade E na verdade Os ingressos que ela comprou É pro shopping Maringá Park Seria tranquilo Se o Maringá Park Não ficasse do outro lado Da cidade E a gente já estivesse Em cima da hora Ou seja O nosso ingresso Não tava valendo E é claro que a Samara Ficou muito mal Por ter se confundido Foi conversar com o dono Do cinema E ele nos realocou Pro horário das 9h20 Tranquilo Pra mim tudo tranquilo As crianças terão que esperar O Itam O Itam ficou em casa Porque o meu filho É um jovem senhor De 65 anos E a Yasmin ficou com o pai Só que a filhinha da Samara Teve que vir junto com a gente Porque o esposo dela Tava trabalhando A Samara É de temperamento Flamático Igual a Olivia Isso explica Sempre o jeito De repouso Que elas têm Pode ver que as crianças Estão pulando Saracuteando Pra todo lado E a Olivia Plena Continua ali Comendo Sua pipoquinha Porque o Flaminha Com a sua comidinha Não dá trabalho Pra ninguém As crianças estavam ali Um pouco elétricas Mas o tempo passa rápido No shopping Então duas horas depois Nós já estávamos indo Pra nossa sessão do cinema E eu vou contar pra vocês Só depois Quais foram as percepções Que eu tive desse filme Bom dia gente Eu tô aqui me arrumando Pra gravar o vídeo Sobre o filme Divertidamente 2 Acho que eu passei O passeio corretivo Olivia Faça favor Você mandou no papai? Eu não mando no papai Eu liguei pro papai Deu certo Obrigada Acordei Cansada Sabe aquele cansaço De tipo assim Você dormiu Mas não dormiu Eu dormi Mas quando eu fecho Eu tô com dor de cabeça A hora que eu fecho os olhos Dá uma melhorada Na dor de cabeça Não tenho agenda de mentoria Pra hoje Porque eu atendi ontem Eu tô me arrumando Pra gravar o vídeo Divertidamente 2 Porque tá tudo muito Na minha cabeça Sabe Eu tenho muita coisa Pra falar Se você gosta do filme E é tipo assim Sua joia rara Não assista o vídeo Porque você vai detestar Porque vai ter muitas coisas Que eu percebi no filme Que são críticas E você não vai gostar Por exemplo Se alguém fosse falar mal De orgulho e preconceito Eu nem assistia o vídeo Eu nem ia Porque é a minha joinha Eu amo esse filme E eu tô um pouco triste Porque Ai gente Disciplinar não é fácil Meu Deus Como é difícil A parte de educação De filhos Eu não Ter filho é uma bênção De Deus É um privilégio Mas a parte de educação É desconfortável A gente fica triste Porque Preferia estar ali Dando um presente Preferia estar fazendo Uma surpresa Do que estar tendo Que corrigir Mas se a gente Não corrige Depois a gente Não vai poder viver Os momentos bons E uma coisa legal Do filme Divertidamente 1 É isso Que pra alegria Pra família Pra ter momentos bons A Riley Passou por momentos ruins Então no filme 1 Eu achei sensacional Que mostra Que a tristeza É algo necessário E é um filme Que eu falo assim Não tem problema nenhum O filme 1 Não virei um problema No filme 1 Havia até muitos Assim Conceitos Bons Sabe Maravilhosos Esse de entender Que a tristeza é importante É o que eu tô passando hoje Hoje eu não tô feliz Hoje eu tô triste E aí E quando eles Aprontam Aí as emoções A tristeza De ter que estar Tendo que corrigir Quando na verdade Eu não gostaria Eu gostaria que eles Só tivessem me obedecido Gostaria que eles Fizessem o que eu pedi Mas não fizeram Né Então A emoção Tristeza Correção É necessária E o filme 1 Ele mostra muito isso Só que o filme 2 Tem alguns problemas Que eu percebi Teve algumas coisas Que eu aprendi também Que eu achei Muito bom Mas em geral Muita coisa assim Que eu não gostei E a luz da Bíblia hoje Com a fé Com a fé Isso me ajuda Isso me ajuda muito Lá no começo Lá no começo do canal Eu tinha que cortar Muito vídeo Hoje eu já não corto muito Às vezes eu gravo Um vídeo direto Eu não preciso nem editar E eu quero que esse seja Desse jeito Me ajuda Deus Me inspira Senhor Ah papai Vem comigo Hoje eu tô precisando Deitar no colinho De Deus E falar Jesus Ai Primeiramente Eu tô com sono Deixa eu cochilar E segundo Me ensina mais Fala comigo Através de uma palavra Pra que eu não Não seja A mãe perfeita Ou a mãe Que fulano quer Ou que eu quero ser A mãe que Jesus Quer que eu seja Mais tarde Boa tarde gente Tô aqui na chácara Nós recebemos Material aqui Pra reforma Deixa eu levantar daqui As lajotas Pra fazer o quarto É Esse quarto Vai ser suíte Vai ser onde a gente Vai dormir Eu e Jefferson Então tem dois banheiros Essa casa E nós também Estamos aqui Para receber Os móveis Que estamos comprando Pra quem não sabe Essa casa que nós moramos Atualmente Nós teremos que devolver Pra imobiliária E ela tinha Cozinha planejada Agora Aqui nós não temos Mais cozinha planejada A gente vai ter que ter Nossa própria cozinha Oi Esse cômodo Que eu tô aqui Ele vai ser o nosso quarto Ali é o banheiro Esse cômodo Será fechado Aqui vai ser a porta Do nosso quarto Aqui vai ser a porta Da sala É isso O projeto Só da cabeça Do Jefferson Que tá executando Não é ele Obviamente Porque ele não é pedreiro Mas assim Ele deu a ideia E aí o pedreiro Já calculou tudo O que ele tem que fazer Pra gente poder morar Por que que ele ainda Tá fazendo mais um quarto Porque a casa Não tinha Só tinha outro quarto Das crianças Pausa Para Yasmin Pugindo da mamãe Vem Toda vez que a gente Volta pra casa Yasmin parece um tatu De tão sujo Entrando aqui Olha o tanto De material Que temos Tá até um eco Né Porque logicamente Tá vazio 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 Aí a gente Não tem móveis E nós compramos Nós estamos comprando Móveis Nossa gente Passei a máscara De cílio Derreteu Parece que eu tô Com olheira Olha aqui Parece que eu tô Com olheira Se bem que eu não Dormi bem essa noite Então a máscara Tá só Evidenciar uma coisa a mais Como eu tava dizendo Nós não temos móveis Os móveis da outra casa Eram da cozinha planejada Da imobiliária Da casa Que pertence A um dono Que pertence à imobiliária E a gente tá tendo Que comprar os móveis Claramente não estamos ricos Nós estamos comprando Os móveis de segunda mão Usados Então a gente achou Um rapaz que vende Bastante móveis usados A Bichão E hoje ele tá trazendo A cozinha que a gente Comprou Usada Nós estamos esperando ele Ele vai trazer aqui direto Já não vai passar Pela outra casa Por isso que nós estamos aqui Nós compramos Um armário Balcão Falta pia E a gente ganhou A pedra de pia E torneia Torneira Banheira Banheira número 2 Que é o banheiro social E o quarto das crianças Quarto das crianças Sim, as crianças Estarão todas Todas Num único quarto E a gente já programou Tudo isso Nós vamos ter a trelich E o cantinho Da Yasmin Não A Yasmin Vai ficar na trelich Vamos calcular As artinhas Então vai ser tudo Bem calculado Porque elas vão Botar tanto espaço No quarto Mas também as crianças Não ficam no quarto Gente, o quarto É só pra dormir Pelo menos as minhas Não gostam de brincar No quarto Elas gostam de brincar Fora Então elas brincam Na área de casa No fundo Elas não ficam no quarto Elas não gostam Então a gente entendeu Que não vai prejudicar Elas estarem Todo mundo no quarto Só Pelo menos por enquanto Mas assim Quem é que precisa De um quarto Com um quintal Tão gostoso E tão grande Com tantas frutas Tantas plantas Tantas árvores Pra subir Né Os planos são muitos Mas precisa ser feito Aos poucos Porque a vida do trabalhador É construindo aos poucos Eu louvo a Deus Que o trabalhador Tem um recurso Na vida Que se chama Prestação E educação financeira Se você usar os dois É benção Muitas coisas Que eu tenho na minha vida Hoje, gente Foi por conta de prestação Então eu não falo mal não Eu vejo as vezes falando Ai, nos outros países Na Europa Se você não tem dinheiro Você não compra Gente, a realidade nossa É a seguinte Muitas coisas que eu tenho Graças a Deus O Senhor me deu condição De pagar cada prestação Então pra mim Não foi ruim E a gente vai continuar E a gente vai continuar nessa vida Espera acabar umas prestações Pra colocar outras Então daqui uns dois meses Mais ou menos Vai diminuir Algumas prestações nossas E vai poder encaixar Outras coisas Então vocês vão acompanhando Por aqui o nosso Nosso caminhar As reformas e tudo Eu tenho vontade De fazer essa casa Bem a moda antiga Sabe? Os móveis O jeito da casa Um jeitinho de casa de vó Eu tô com essa vibe Então eu quero muito coisa De crochê Filtro de barro Que eu já comprei Enfim Deus abençoando A gente vai decorando Aos poucos Do jeitinho que eu quero Uma coisinha Voltar na infância E você, boneca? Vira aqui E você, boneca? Por que seu pai Tá me chamando E falando que você tá aprontando? Falando que você tá dando trabalho Quer pra eu pegar você? Tá atrapalhando Todo mundo lá Não pode fazer um negócio desse Uma menina tão bonita Fazendo arte É É em cima do pé de goiaba Porque eu tô me sentindo Como se eu tivesse 11 anos de novo Esses dias atrás Eu tava conversando Com um dos pintores Lá do meu curso de pintura E ele costuma pintar telas Sabe aquelas telas Que tem a casinha Aquele estilo de tela Que eu gosto Que eu quero muito pintar Que eu ainda não pintei E eu quero muito aprender Inclusive eu quero testar Fazendo a estrada da minha casa Ele pintou uma casa Gente Magnífica Tinha galinhas no quintal Assim E eu falei assim Alessio Parece que eu já Já passei por esse lugar Onde você tá pintando Os seus quadros Me dão uma sensação Magnífica Uma sensação gostosa Como se eu estivesse Vivendo isso de novo A minha família Eu convivi muito em sítio Muito em 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 casinha simples Humilde Com galinhas Na minha infância Que Tô indo Deixa eu descer aqui Porque o Jeff tá me chamando Subir foi fácil Agora é descer Olha o armário Antigo Ele é tão antigo Que ó A porta faz o céu Que fofinho Pode colocar aqui ó Tá Você e o Brote Vamos comprar Um negócio de estreia branca Gente Enquanto o pessoal Vai colocando aqui Voltando a tela Eu tava conversando Com o pessoal Lá da aula de pintura Que a gente costuma Lembrar muito Principalmente quando vê telas Aquela nostalgia De lembranças De quando a gente era criança Então quando eu vejo Essas casinhas humildes Eu não sou fascinada Por essa decoração contemporânea Eu sou fascinada Aquela coisa de sítio Sabe Eu lembro da minha infância E eu tava falando Esses dias atrás Eu fui assistir um vlog Meu Que tem o que Uns quatro anos E eu não me reconhecia Tipo assim Tinha várias coisas Que eu não lembrava Aí eu falava assim No vlog Gente Eu vou mostrar pra vocês Um negócio maravilhoso Que eu comprei Era uma cama Voltando Voltando No vlog Eu tava super animada Porque ia chegar uma encomenda E eu ficava Eu fiquei muito ansiosa Pra saber o que era Porque eu não lembrava Aí quando eu tava assistindo o vlog Eu falei Gente Eu tinha esse prato Gente Eu tinha isso Eu tinha aquilo E eu ficava assim Meu Deus Eu nem lembro dessas coisas Eu tô lembrando agora Que eu tô assistindo E as coisas Quando eu era criança Gente Eu lembro tão nitidamente Tão nitidamente Por isso que é importante A gente cuidar da cabecinha Desses pequenininhos aqui Principalmente na primeira infância Que vai ficar marcado pra sempre Já estamos em casa Mais ou menos Já tá acabando o dia Já tá escurecendo aqui Tô fazendo a hidrataçãozinha Pra lavar meu cabelo E aí eu passei Pera aí Esse tônico de alho maravilhoso No couro cabeludo Uma benção E Nas pontas do cabelo A máscara que já tá acabando Da Zveda Que é a mesma marca do shampoo E meu cabelo assim Ele tava precisando de hidratação Vai dar um Um up Porque eu gravei o vídeo Pro canal 2 Mas eu não gostei do áudio Durante o momento Que eu tava gravando o vídeo A internet tava ligada Toda vez que tinha Notificação no meu celular O volume eu baixava Resultado O vídeo ficou pronto Mas eu não gostei Vou gravar de novo Aí eu vou terminar De lavar o cabelo E vou gravar de novo E aqui segue-se Né A bagunça A gente arrumando Né Mara Resolvi fazer um pão de queijo Aqui Tá tudo muito adaptado Aqui gente Porque tá tudo uma bagunça Ó Os eletrodomésticos Tá vindo tudo pra caixa E aí A gente tá fazendo adaptações Pra conseguir fazer as coisas Aqui Aí eu vou Fazer o teste De como fazer Um pão de queijo Nessa maquininha Que eu comprei Recentemente Na Shopee Vou deixar o link Aqui pra vocês Vamos ver se vai dar certo Esse pão de queijo Aqui eu compro No atacado Pra poder Ter o bastante Vamos ver se vai dar certo Olha Acho que vai dar certo Minha flama Sempre atrás de comida Né filha Você gosta de comer? Gente Rapidinho Mais rápido Do que assar na airfryer Gente Muito rápido Mas será que fica Tão gostoso Quanto a gente assa? É o que veremos Bonitinho ficou Ai que gracinha Qual a sua opinião Sobre o filme Que a gente assistiu No cinema Divertidamente 2 Ó Minha opinião é Parece que as pessoas São uma boa Porque Na cabeça Da 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 menina Tem Alegria O Raio O medo O nojinho A tristeza E o que mais Que você observou? Que Na outra menina É a mesma coisa 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 Da menina Até dos pais dela E o que mais Que você notou? A lequinha A liga Pera aí O que? Eu ia falando Igual Mas eu acabei esquecendo Eu achei legal o filme Só que Aquelas As outras Novas emoções Que são Os outros Amigos novos Que são do pecado Que Que Deus não gosta São vergonha Ansiedade E inveja E tem o tédio também Tédio? O tédio é aquele que fica deitado segurando o celular Lembra? É o tédio O tédio é preguiça O tédio é preguiça É isso Olha pra mim Isso Olha pra mim Por isso que a gente tem que ser Jesus que tem que dominar Nossas emoções Não é? Isso E não as emoções nos dominar Nós não somos robôs Mas Aquelas emoções Que Que a gente sabe Que é Alegria Tristeza Medo Nojinho E raiva Isso faz parte Que a gente faz Sim Mas isso não é pecado Não é pecado Só se tiver Em excesso Mas não é pecado Mas Mas Usou dos amigos novos É pecado É pecado É Jesus fala que a gente não pode ser tímido, né? Tem que falar do amor dele Que a gente não pode Ter inveja Que a gente não pode Ter ciúmes Ter ciúmes Arder de ciúmes É Que a gente não pode É Que mais Ter preguiçoso Preguiça também é pecado E também a Bíblia fala pra gente não ter ansiedade Pra gente não ficar Não ficar doente Isso Porque a ansiedade nos adoece, né? Vai lá e pega a Bíblia Que você vai ler pro pessoal do canal Filipenses Capítulo 4 Versículo 4 Pega aí Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo pela oração E suplicas E suplicas E com ação De graças Apresente Seus pedidos A Deus E a paz De Deus Que E excede 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 todo o entendimento Guardará O coração E a mente De vocês Em Cristo Jesus Finalmente Irmãos Tudo Que for verdadeiro Tudo o que for nobre Tudo o que for correto Tudo o que for puro Tudo o que for amável Tudo o que for Que o que for Boa fama Se houver Algo De Ex 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 Boa noite Todo mundo dormindo aqui Gente E aí Nossa Não repara a bagunça Dormindo E eu preparei Hoje é sexta-feira Dia da nossa Love Friday E tem jogo do Brasil Olha que Love Friday maravilhosa Preparei um lanche O que que eu faço? Eu aço a carne na Air Fryer Depois eu faço esse sanduba Maravilhoso aqui Pro Jefferson A gente economiza, né? Pra não gastar E fica mais gostoso Que Ou eu vou até perguntar Pera aí Pera aí Vou garantir aqui Aproveitar que saiu o gol do Brasil agora Mó fala Aí Fala, mano Fala Meu lanche não fica melhor Que o do lanche que você pede? Muito melhor Quanto tu pagaria em cada um? Dez Como é que ele fica melhor Se ele custa dez reais E o que você compra Custa trinta? Vou levar de novo Pagava cinquenta Tchau Ah, tá Então depois você faz o pique Então você faz o pique de cento e cinquenta Depois na minha conta Tá bom? Ó Tô pegando as shweppers Shweppers Tá? E hoje é dia de Ó E aí o Jeff comprou pra gente, ó Shweppers zero Leve em açúcar Gente, esse negócio é bom demais Depois que eu experimentei isso aqui Eu meio que aposenteava com gás Ou trembão No dia seguinte Eu tive que fazer o pique de três rodas Pra eles aprenderem a andar Quem que tá aqui hoje, Yasmin? O vovô O vovô O vovô da Iaiá Olha lá Olha o Tana Bom, minhas irmãs Só viemos dar uma olhadinha aqui na obra Meu pai só veio de passagem mesmo Mas a gente veio mostrar pra ele E tá acontecendo Então se Deus quiser Nos próximos dias nós estaremos mudando Porque o cômodo vai ficar pronto O Jefferson tá trabalhando junto com o pedreiro Pra poder acelerar esse processo O que é 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 o que O filho se perdeu Exceto o filho da perdição Para que se cumprisse esse pedido Esse aqui ganha a minha Só a saída da Olívia ganhou o bala Outro dia só foi eu Mãe que eu ganhei um monte Olívia Você deu para o Ita? O Ita ganhou O Ita ganhou? Está na boca dele Agora vou dar para a mamãe Obrigada amor Olívia ganhou o bala Vou dar para o papai dela Obrigada Vamos entrar? Pode entrar Bom dia 12 graus hoje Com a sensação térmica um pouquinho mais baixa E as roupas Eu não achei que ia fazer tão frio Eu coloquei todas as roupas na caixa Já estão até lá na casa Porque eu aproveitei que meu pai veio Ele veio ver a casa Aproveitei que ele estava aqui Tirei as caixas que estavam no meu quarto Mandei tudo para casa Minha roupa de frio está tudo lá Só tenho essa blusa Graças a Deus ainda Graças a Deus por isso Mas enfim Eu vou editar esse vlog Para sair hoje se Deus quiser Porque eu quero avisar Porque eu quero avisar vocês que amanhã Começam Mães que Educam para a Glória de Deus Um grupo no WhatsApp Que não vai ser de interação Vai ser um local onde eu vou postar os conteúdos Que serão em vídeos Durante 21 dias 21 desafios Para tratar com seus filhos Na disciplina bíblica cristã E também baseado no comportamento E o temperamento deles Porque nossos filhos são únicos E a gente precisa tratar com eles Da forma como eles pensam Como eles reagem Então eu tenho aqui a minha Mariana Que é super animada Para tudo Para passear Para festa e tudo Eu já tenho meu filho Que já é mais sossegado Ele vai Mas daqui a um tempo Ele já pede para ir embora Ele não é do tipo Que conversa com pessoas Que ele não conhece Se você aparecer Para falar comigo E você encontrar o Ethan junto Ele não te conhecer Ele vai se esconder atrás de mim Além dele se esconder atrás de mim Você vai achar que ele não fala nada Vai falar Nossa esse menino não fala nada Será que ele tem algum problema? Ele não fala nada Depois que a gente começar a se soltar Vai começar a conversar E ele vai falar com você Quando ele pegar confiança Aí ele vai conversar com você Mas você tem que conquistar primeiro Ele tem que te conhecer Assim são as crianças melancólicas Diferente das crianças sanguíneas e coléricas Que são super abertas As pessoas Os de temperamento frio Eles já são diferentes Isso daí gente É uma característica apenas Nesse grupo Nós vamos abordar várias Então eu estou aproveitando Para falar para vocês Que dependendo do horário Do dia que você está assistindo esse vídeo Ainda dá tempo de entrar Então o link vai ter Vai estar aqui embaixo E hoje é dia De adorar o Senhor Hoje é aquele dia Que nós vamos para a igreja Duas vezes De manhã Para a escola dominical E a noite para o culto Ai Como eu amo Eu estava até falando Para o Jefferson Hoje Antes da gente sair Eu falei Amor Como fica Chato Sem graça O domingo Que a gente não vai para a igreja Eu não gosto E aí a gente Até começar a mudança Hoje Já deu errado Por conta do pedreiro Não foi culpa do pedreiro Mas a energia Que demorava para ligar E a gente ia fazer a mudança Hoje Mas atrasou E nós vamos fazer No decorrer ali Do pedreiro Diz que essa semana termina Então não tem o dia exato Mas já vai acontecer Nessa próxima semana Se Deus quiser A nossa mudança O pedreiro já conseguiu Fazer muita coisa lá No próximo vlog Eu vou compartilhar com vocês Todas essas coisas Ai Enfim Estou animada Quero muito decorar Essa casa nova Mas assim Tem que ser aos poucos Mas Deus está abrindo as portas E aos poucos Eu vou conseguir deixar Do jeitinho Que eu planejei Que eu sonhei Que eu tenho orado também Tenho colocado Esse desejo de decorar De fazer as coisas Nas mãos do Senhor também Porque eu já falei para vocês Nós precisamos orar Pelas coisas pequenas Que Às vezes A gente esquece de orar Então Orando até pela decoração Da casa nova, gente Deus é bom, né? Deus é bom E Ele se relaciona Com o seu povo Como explicar Olivia Você está aí Como eu explico Olivia Graças Vamos ao Senhor Por este alimento Tão abençoado Por Ele fazer muito mais Do que nós merecemos Olha que lindo Mais um domingo Graças a Deus Nossa Esse aqui é o nosso Cardápio de sempre Finalzinho de tarde Noite Já anoiteceu aqui Eu vim aqui conversar Com vocês Vocês não notaram O que aconteceu Com o meu cabelo aqui Ele secou E eu desenvolvi Desembaraçar ele Jogar com a mão Assim, ó Eu estou amando Esse cabelo meio leão Meio volumoso Eu estou olhando As fotos do povo Dos anos 80 Anos 60 Eu falo Gente, o povo Tacava volume Hoje a gente tem que ficar assim, ó Porque se a gente sai assim Todo mundo fala Que a gente não pintou o cabelo Né? Mas Eu estou gostando Desse negócio Vocês vão me ver Cada vez mais Com o cabelo armado Que eu estou gostando Desse estilo Tem algumas coisas Que eu queria Falar com vocês Primeiro Está acontecendo Se Deus quiser Nessa semana Nós iremos nos mudar E eu vou compartilhando Tudo aqui Segunda coisa É Sobre Eu não estar tão frequente Aqui no canal Eu gostaria de estar mais frequente Mas é porque Para editar vídeo Para gravar Para mexer com mudança Está sendo um pouquinho Mais complicado Mas eu vou tentar Nesse mês de julho Gravar mais Então Fazer mais conteúdo Talvez Postar mais vlogs Principalmente porque Quando tem novidade Né? A interação aumenta E outra coisa O vídeo Divertidamente 2 Que eu falei Lá no canal Ler para crer A gente está sendo um sucesso Eu estou chocada Eu não imaginava Que ia ser um sucesso Porque assim Eu tenho uma média De visualizações Por lá Eu quase não ganho dinheiro Com aquele canal Eu ganho dinheiro Cada 4 meses 5 meses Eu ganho 100 dólares Então assim É uma coisa que eu faço Mais por amor mesmo Sabe? Por apego Gostar de falar de De séries Documentários Novela Novela não Novela não estou assistindo Novela para mim Acho que não tem nada Que acrescente Principalmente se for novela De uma certa emissora É séries Documentários Essas coisas que estão em alta Porque nós cristãos Nós temos que saber O nosso lugar É claro que não é para ficar Sessentando na roda Dos escarnecedores Mas é bom a gente ter O conhecimento A ciência de todas as coisas Para poder entender Separar o que é bom O que não é Uma coisa que eu gosto Na minha atual igreja É que eles não são do tipo Que fala Não visite outra igreja Se você sair dessa igreja Você está condenado Ao inferno Não Isso é característica de seita Eles falam Conheça Conheça sim Só que estude Com os olhos aprofundados Na verdadeira fé Primeiramente entenda ali A sua fé O porquê você crê Para que você também saiba Filtrar E reter o que é bom E isso tem sido maravilhoso Que eu tenho feito Isso com tudo Com cinema Com tudo Tudo que eu vou fazer Assim eu tento enxergar A origem de muitas coisas E uma delas Que eu vou ter que vir aqui Ela ainda está mudando De ideia Mais uma vez Gente Oh meu pai Mas é isso Quem somos nós Se continuarmos sempre Com a mesma ideia Eu até falei sobre isso Na terapia de hoje Gosto muito da minha psicóloga Porque ela respeita Muito a minha fé É incrível O quanto ela Ela abraça E entende E sabe A minha fé Os princípios bíblicos E ela nem é uma psicóloga Assim que se autodenomina Psicóloga cristã Então Nara Você é uma benção Se você estiver assistindo Esse vídeo Eu estava falando com ela O quanto a gente Cria expectativas Alimenta essas expectativas E isso nos prejudica Eu lembro que Quando eu tinha ali Meus 16, 17 anos Uma pessoa Vem conversar comigo E eu acho que Essa pessoa Me escolheu Para conversar Porque eu era uma tonta Dessa idade Eu era uma tonta E eu gostaria Que as minhas filhas Não fossem tontas Como eu era tonta Eu gostaria De não ser tonta Como eu era Naquela época Mas Elaine Hoje De 31 anos Abraça essa tonta E fala Tá tudo bem O senhor Teve misericórdia de nós Mas eu lembro Que essa mulher Dos seus 50 e poucos anos Tonta também Ela chegou em mim E falou Ah, eu casei com esse homem Que é esse meu marido Aí E Eu não sou feliz com ele Eu sou apaixonada Pelo meu primeiro namorado Que eu conheci Com 17 anos Que era o amor Da minha vida E a minha mãe Separou dele Me separou dele E aquela história De novela, né E na época Eu fiquei assim Coitada Perdeu de viver O grande amor Gente, isso já tinha Aqui uns 25 anos Ou mais Uns 17 anos Talvez E hoje Com a visão bíblica Eu percebo Que na verdade Essa mulher Ela não tava apaixonada Por esse namoradinho Da infância Ela estava apaixonada Pela pessoa Que ela criou Em cima dele Desse namoradinho Essa pessoa Que não existe Simplesmente Não existe Ou seja Se passaram 15, 20 anos Nem ele É a mesma pessoa Do passado E ela continua Apaixonada Por uma pessoa Que não existe mais Porque ele não é Porque ele não é mais Aquela pessoa Né Então Nós não somos A mesma pessoa De 5 anos Atrás De 10 anos Atrás Como que você vai Se manter apaixonada Por uma pessoa Que nem sequer existe Então a gente Precisa ser muito Claro Acerca das nossas Expectativas Nós precisamos Ser claros Porque ficar Criando expectativa Em cima das pessoas Ou querendo que as pessoas Sejam o que a gente Gostaria que elas fossem É a maior furada Que existe Então eu tô contextualizando Isso pra explicar pra vocês Que a Elaine Do começo Do casamento Não é a Elaine de hoje Um dos pecados Que eu mais tinha Se chamava preguiça E a minha vida Virou em torno Desse pecado Que me fez Ter outros pecados Piores Porque o que acontece Demorei 4 anos Pra ter filho Por preguiça Por falta de fé Por não confiar Verdadeiramente No Deus Que me criou Isso foi a causa De eu ter demorado Tanto pra ter filho Era pra eu hoje Ter ali Uma filha Ou um filho De 10 anos 11 talvez E tô aqui né Pensando Tá tudo bem Graças a Deus Que ele me deu Até o momento 4 filhos abençoados Mas Elaine tinha essa preguiça A preguiça fez com que Ela tivesse esse comportamento A preguiça também fez com que Eu adotasse Estilos Que não me pertenciam Sabe Que um deles Foi o minimalismo Quando eu falei Que eu estava me tornando Minimalista Pra poder Me tornar menos acumuladora Isso vinha De um problema Um trauma Talvez Um complexo Que eu tinha Da casa Que eu tinha vindo Que a minha mãe Ela era praticamente Uma acumuladora Hoje eu não sei nem Como é que ela tá Mas na época Que eu convivia com ela Ela acumulava tudo Tudo Desde coisa Pequena até grande Então sim Uma pessoa que tem Muita coisa Ela tem que ser Muito organizada Pra essas coisas Se manterem organizadas Porque né Excesso de coisas Faz com que Gere muita informação E dá aquele ar de bagunçado Né E aí Eu tinha esse complexo Então eu queria Que na minha casa Não tivesse tantas coisas O que é bom Né É leal Não precisa De tanta coisa Mas por trás Desse Não precisar A gente tem um extremo Não ser acumulador E não ser minimalista E eu comecei Eu saí de um extremo Aqui ó Para outro Existia um equilíbrio Aqui Mas ela ainda fez Isso aqui ó Por que né Porque o Espírito Santo Não tava equilibrando A minha vida gente Quando o Espírito Santo Não equilibra a nossa vida A gente vive perdido Né Eu vivi perdida Por muito tempo Eu vivi perdida Já caí em furada De psicólogas Que fizeram Nossa Fez a minha cabeça Já caí em furada De pastor Que me enganou Já caí em furada De tanta coisa Hoje graças a Deus Estou numa igreja séria Amo meus pastores São bênçãos de Deus Na minha vida Mas eu já caí Em cada golpe por aí Simplesmente por quê? Porque falta de conhecimento A Bíblia fala O meu povo perece Por falta de conhecimento E aí hoje conhecendo Tudo isso Quando eu falei Me declarei minimalista Teve uma irmã Peraí que minha filha Estou chorando Amor Pega a iaiá Teve uma irmã em Cristo Que me comentou Ele falou assim Ela ainda Eu fui pesquisar Sobre minimalismo E eu não achei muito legal Para um cristã Eu vi lá Que fala mais Sobre esse povo Que vive a vida Loucamente Gente que não quer Que não quer ter compromisso Com nada Que não quer ter Filhos Que não quer ter Uma casa viva E aí ela me abriu a mente Eu falei Nossa eu acho que eu não posso Me autodenominar Até falei na época Eu falei Gente eu falei minimalismo Mas eu não quero ficar naquela caixinha Daquelas pessoas Que só usa coisa bege E são tipo assim Ai Tão Tão Focada no No material Tipo na vida material Que esquece a vida espiritual Então Eu comecei a procurar Um equilíbrio No meio de Duduice E eu percebi Que eu estava Indo para um caminho Muito sombrio Que não estava Me fazendo bem E que provinha Daquele pecado Chamado preguiça Por trás de muitas vezes Querer uma casa clean Branca Sem nada Estava preguiça De ter que limpar Os objetos Que essa casa viva Teria que ser limpado Teria que ser limpo Então uma casa Sem porta-retrato Me poupava do trabalho De ter que tirar A poeira do porta-retrato Uma casa bege Sem cor Sem tapete Sem livros Me poupava do trabalho De ter que tirar A poeira disso daí Então eu comecei a perceber Que a motivação Do meu coração Para o minimalismo Também tinha um pecado Chamado preguiça Que na verdade O que eu queria Era ter menos trabalho Ter menos serviço Ai Elaine Quem não quer Você é mãe Você merece Ai os papos de coach Você merece Porque você é O ponto fraco Do coração de Deus Elaine Você é a joia Preciosa do Senhor A menina dos olhos Não gente Não, não Não sou Não sou Sou uma pecadora Que precisa da misericórdia De um Deus santo Santo E quanto mais Chega a santidade Deste Deus Que eu me aproximo Deste Deus Mais eu me envergonho Dos meus pecados E aí eu percebi Que tinha esse pecado E eu vi como Que o minimalismo Estava acabando comigo Estava tirando a vida Da minha casa Sabe Estava tirando E eu nem consegui Ser uma boa minimalista Uma minimalista safada Vamos falar a verdade Porque eu sempre pendia Para o lado De ai decoração Ai isso aquilo Então Eu percebi Que Esse caminho É um caminho Que estava tirando a vida Da minha casa E agora que eu to vendo Aqueles vídeos de Instagram Mostrando as casas De antigamente E as casas de hoje A hora que eu vejo A casa de antigamente Ai que maravilhosa Que vontade de sentar Para tomar um chá E eu vejo a casa de hoje Parece uma clínica De odontologia E eu vejo que isso aí É coisa de satanás também Sabe Não querendo colocar Que o minimalismo É de satanás Mas tirar a beleza Das coisas Tirar os porta-retrato Tirar o belo A motivação é uma Você não quer limpar Ai não quero ficar tendo Que tirar a poera Dos quadros Pecado Pecado Estava conversando Com uma amiga minha Amiga falou assim Ai eu quero morar Em tal lugar Porque lá não vai ter Quintal Eu não vou precisar Limpar Fala amiga É pecado isso A sua motivação Não é porque você vai Morar num lugar melhor Para os seus filhos A sua motivação Não é porque vai ter Uma boa escola Uma boa igreja A sua motivação Unicamente porque Tu não quer limpar A área Analisa a motivação Do seu coração E vê se Deus Ele está nesse Nesse negócio De se mudar A gente precisa Analisar a motivação Do nosso coração E a motivação Do coração De ela ainda Se chamava preguiça E eu percebi Que agora Eu estou querendo Uma casa cheia De decoração Claro Na medida Nem aqui Nem aqui Mas eu quero Uma decoração Mais Casa de vó Porta retrato Com quadros Livros E mais um monte De coisa E outra coisa Que o Minimalist Estava tirando De mim É que eu estava Comprando muita roupa De uma cor só Para ter De uma peça Só no guarda roupa E no final das contas Quando eu chegava Na rua Eu vi uma mulher Toda colorida Sanguínea Aqui imagina Sanguínea Eu ficava assim Meu Deus Estou vestido mais lindo Que eu já vi Na minha vida Que que é isso Eu falava Gente Eu estou Em meus olhos Achei que é Aí o pecado é inveja E aí eu percebi Que eu estava Tirando as cores Do meu guarda roupa E estava me fazendo Tão mal Porque eu não me sentia Felicidade Quando eu colocava a roupa Eu colocava por colocar E hoje eu sinto tão feliz Quando eu pego O meu guarda roupa E tenho uma roupa Mais colorida que a outra E eu Eu ando visitando Muito o brechó Mas é por isso Porque às vezes Eu quero roupas coloridas E no brechó Tem muito disso Mas enfim Eu só queria esclarecer Isso para vocês Não sou mais minimalista De vez em quando Vocês me cobrem Lá em mim Minimalismo Minimalismo foi com Deus Graças a Deus Foi com Deus Graças a Deus Essa frase não ficou Muito boa não Mas eu queria finalizar Esse vídeo Esclarecendo isso Para vocês Não esperem minimalismo Na casa nova Eu quero aquela Resgatar raízes Eu quero Resgatar aquele negócio De eu olhar E sabe olhar E achar bonito Que eu não preciso ficar Me perguntando Se está bonito Eu sei que está bonito Porque tem beleza ali É isso É isso que eu quero Para o nosso novo lar Se Deus quiser Orem por nós Para que o Senhor Abre as portas Porque ela ainda Agora não está ganhando Muito dinheiro Com a internet Não Então Deus tem que abrir As portas De outros lados Também E eu não estou infeliz Por isso não Tá gente Eu até falei Para a Nara Também Eu nunca ganhei Tão pouco Com a internet Desde quando Eu cresci aqui Mas eu nunca estive Tão feliz Tão em paz De saber que A nossa vida Não depende Unicamente Na verdade Nunca dependeu Depende de Deus Mas da internet Porque isso me dá Liberdade também De passar por dificuldades Sofrer Sem precisar Ter que postar tudo Para monetizar E isso tem sido Maravilhoso também Fruto Da misericórdia De um Deus bom Quero terminar esse vlog Falando isso Para vocês Não sai daqui Sem deixar seu like Se você não entrou Para o Mães que Educam Que é o nosso grupo De 21 dias Com desafios em vídeo Vídeo aulas Sua última oportunidade Está aqui embaixo Clica no link Me chama Para fazer sua inscrição Fica com Deus E até o próximo vlog Se Deus quiser Em breve Tchau Estou vivendo O louco de Deus O meu futuro Deus poderá O que passou Passou Agora é minha vez Tchau Tchau